Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima, hoje abordando um assunto bastante interessante, que agora estão alegando, isso aqui, aquecimento global vai destruir pontes, ora, mas por que estão falando isso? Justamente eles estão alegando agora que todo mundo sabe que todas as substâncias, sejam sólidas, líquidas ou gasosas, vão se dilatar com o aumento da temperatura e contrair quando a temperatura é diminuída, tá certo? E o efeito da variação da temperatura, especialmente a dilatação, tem implicações na vida diária. Então quando você pega justamente esse exemplo, eu vou ter aqui a imagem para mim, só para falar, eu já vou demonstrar a notícia. Então justamente essa parte de dilatação que envolve, na realidade, as juntas de dilatação, não só encontradas em pontes, mas justamente em trilhos, apesar que hoje está mais moderno, não é a mesma estrutura. Você não tem aço, no caso, por exemplo, de uma obra que você coloca o piso em casa, mas você coloca o rejunte, justamente o quê? Por causa das variações de temperatura, tá certo? De expansão, de dilatação, aliás, e retração, frio e calor. Bom, mas eles estão fazendo agora o senhor escarcel e além disso, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Que até 2100, aí estão colocando o caso, tudo é 2100, né? Uma coisa sensacional, tá até aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo aqui pegar, acho que é 2080, não, aqui é 2080, quase até 2100. Ah, não, tem 2100 sim, eu sabia, eu tinha 2100. Quase toda é sujeita a falhas estruturais, previsões de aumento de temperatura, nenhuma manutenção, quer dizer, é sempre a mesma coisa. Eu vou colocar o link, aliás, o link já está na descrição da notícia, que é a mesma coisa que está aqui, né? Mesma coisa. Que é uma ponte, matou 40 pessoas na Itália, ou seja, o problema é manutenção. Mas aí, o que ocorre? O que ocorre, né? O que ocorre, isso daqui, ó, eu vou compartilhar com vocês também. É um sitezinho explicando, para quem quiser saber a respeito de dilatação térmica, tá certo? Muito bacana esse site aqui também. Mas, na realidade, o que está acontecendo? Realmente, em alguns vídeos atrás, vou contar aqui, eu falei que isso está virando uma obsessão. Realmente, não é mais ciência, acabou isso. É difícil de me expressar dessa maneira, mas, infelizmente, não tem como. Acabou assim, além disso, colocaram o CO2 como corrosivo do aço, né? Que vai, corrosivo do aço. É uma coisa, assim, a ser extremamente excitada, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as vigas da Perimetral, que foi derrubada para obras, e não vou entrar em polêmicas, mas, é, aquilo dali era para durar, em média, assim, no mínimo, segundo divulgar, cerca de 400 a 450 anos. Correto? Eu posso citar aqui, e que é errado, óbvio, nós temos aqui o viaduto do Meia, bairro onde eu resido aqui no Rio de Janeiro, que é, assim, uma coisa realmente inexplicável, porque aquilo dali nunca passou por uma manutenção séria naquelas juntas, aquilo dali é, olha, acho que é secular, se eu não me engano, e não veio abaixo. Não veio abaixo. Então, o problema é de manutenção. Pelo amor de Deus, alguma coisa aconteceu lá com aquela ponte na Itália, que é citada na matéria, ela tem vindo abaixo, e com certeza, falta manutenção, não é aquecimento global, não é o CO2. Pelo amor de Deus, então, é, partindo para, para exageros, para exageros. Tá, quando parte para exageros, aliás, isso já ficou, é, bastante evidenciado, já está bastante batido isso, e é só realmente para, para demonstrar a que ponto estamos chegando. A que ponto estamos chegando. Então, se, se explodir, é, qualquer coisa, aliás, é, não quero me meter nisso, mas, é, daqui a pouco, estão falando, também, que estourou, quando estourar alguma tubulação, aí, é, óleo, duto, e etc, também vão culpar o aquecimento global, e as altas temperaturas, por os humanos que provocaram. Olha, é, sinceramente, chega, sabe? Realmente é, chega, não dá para, para aguentar, é, mais notícias desse tipo aqui. E, sinceramente, não, não dá mais. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos, e não deixe de conferir o vídeo de amanhã, a respeito de novos artigos, que corroboram o que o doutor Molion, é, é, disse, nesse canal, depois, é, vocês pesquisam, eu posso colocar o link, também, da entrevista maravilhosa que ele deu, que ele concedeu aqui, os controladores do clima, certo? Bom, então é isso aí, uma boa noite a todos, fique na paz, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Falou? Tchau, pessoal. Forte abraço a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí